Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar uma organizada aqui na cozinha, né? Uma rotina, né? Vou deixar tudo limpo, organizado aqui, pra amanhã eu poder fazer meus vídeos sossegados. Vou mostrar pra vocês como tá a cozinha. Vou guardar essa louça que eu lavei aqui, né? Vou lavar essas daqui, ó, que é a louça aqui da janta, né? E do café da tarde e da receita que eu fiz hoje. Tá vendo? Tá ali a panelinha e tá ali a forma. Então eu vou dar um jeito aqui, vou limpar aqui também o fogão, né? Meu marido depois vai jogar o lixo. E é isso, gente. Vamos dar um jeito aqui nessa cozinha. Já guardei toda a louça que tava ali, agora eu vou lavar essas daqui e por ali. As louças que eu lavei aqui pra poder pôr as outras aqui, que não dá. Já cortei meu dedo. É a vida. Terminei, tá tudo organizado, tudo limpinho. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá bom? Tá tudo limpinho. Ficou só o que eu uso ali mesmo, fogão. Enchi o meu potinho de azeite aqui, ó. Troquei o papelzinho que eu sempre coloco aqui, porque como é óleo, né? Fica sempre, como é óleo, fica sempre vazando. E molha aqui tudo. E é isso, gente. Ficou tudo limpinho e organizado. Tá brilhando. Tá brilhando. Tá boa noite. Vai dar boa noite pras meninas? E essa boquinha bonita, tá aberta? Ah, meu Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Eu tava organizando a cozinha, né? Porque amanhã eu vou gravar bastante vídeo. Então, eu quero deixar a cozinha. Eu já deixei a cozinha arrumada pra amanhã não fazer nada ali na cozinha. Só o almoço mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu acho que eu gravo um vídeo assim à noite, organizando a cozinha. Se vocês gostaram, deixem o gostei. Se inscrevam no meu canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau!